Ei, já deu tudo certo em nome de Jesus. Eu não sei o que você colocou nas mãos do Senhor, mas pode ter certeza de uma coisa, que já deu tudo certo. Tem coisas que a gente vai colocar nas mãos do Senhor e Deus não vai fazer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então não fica triste se Deus não fez algo que você tanto queria, porque Ele sabe, lá na frente, o que ia te causar. Mas hoje, nessa hora, Deus me trouxe aqui para dizer para você, que esse algo aí que você colocou nas mãos de Deus com fé, Deus ouviu. E Ele diz nessa hora, já deu tudo certo em nome de Jesus. Então creia e confia, porque quando Deus promete que fará algo na minha vida, na sua vida, é porque você pode ter certeza de uma coisa, que Ele vai cumprir. E fica com essa palavra nessa tarde. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Então não olha para trás, olha somente para frente. E jamais pense em parar. Olha somente para o alvo que é Jesus. Que as tuas bênçãos, elas vão ser concretizadas. Em nome de Jesus. Preste atenção nesse louvor que eu vou deixar para você aí. E medita. E creia. E confia. Que as tuas bênçãos já têm hora certa para acontecer. Amém? Confia que já deu tudo certo. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei se é uma cura. Oh meu Deus, eu não sei se é uma porta aberta. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor. E você às vezes não está encontrando resposta. Deus trabalha no silêncio. E Deus fala, a tua vitória é certa. A tua vitória tem dia, tem hora marcada para você receber. Acalma teu coração. Tira essa ansiedade. Porque em nome de Jesus já deu tudo certo. Amém? Um grande abraço para você aí. Um grande abraço para você.